O IBGE divulgou um levantamento sobre a produção agrícola no Piauí e apontou que a produção de grãos no Estado teve queda, né? Até falei elevação, mas foi queda, viu? Depois de sete anos seguidos de recorde de crescimento. Vamos trazer detalhes ao vivo com a repórter Goretti Santos. Vamos colocar aqui na tela, porque aqui no Estado foi surpreendente, a gente vinha com sempre bons, um crescimento. Agora, uma queda nessa produção dos grãos. Só a soja que obteve um aumento, Goretti. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Para você, para todas as pessoas que acompanham o Notícia da Manhã, pois é, sete anos de produção recorde e agora um recuo previsto para 2024 na produção de grãos aqui no Estado do Piauí. Inclusive uma baixa de aproximadamente sete e meio por cento. Agora, quando a gente fala desse recuo, na verdade a gente se refere à produção total de grãos no Estado, porque dependendo da cultura, algumas delas devem se manter em alta, viu Aline? Tudo isso seria reflexo da irregularidade das chuvas, especialmente durante o período de plantio na região mais ao sul aqui do Piauí, que comanda, na verdade, essa produção de grãos no Estado. A gente vai trazer essa série para vocês terem uma ideia dessa diferença na produção nos últimos sete anos. Em 2018, por exemplo, o Piauí atingiu 4.230.000 toneladas de grãos. No ano seguinte, chegou a 4.430.000. Em 2020, a produção aumentou em mais de meio milhão de toneladas. Em 2021, ultrapassou 5 milhões de toneladas. Em 2022, um crescimento ainda mais expressivo, um aumento de quase um milhão na produção. Em 2023, mais uma colheita inédita no Estado, atingindo 6.440.000 toneladas de grãos. E aí agora, em 2024, a perspectiva é de um recuo de quase 500 mil toneladas. Então, deve ficar abaixo dos 6 milhões de toneladas de grãos. Quando a gente fala de baixa, por exemplo, o milho, o sorgo e o arroz devem apresentar queda na produção. Já a soja, por exemplo, o feijão e o algodão devem se manter em alta. Mas aí a gente tem um outro destaque positivo, Aline, que é em relação à produção de castanha. A perspectiva é que a colheita seja aumentada em aproximadamente 40% em 2024, se consolidando principalmente no segundo semestre, se as condições climáticas se mantiverem favoráveis para a produção da castanha. É isso que a gente espera. E aí, se isso acontecer, vai ser também a segunda maior produção da série histórica desde 2011, desse tipo de cultura. E lembrando, lá em 2011, o Piauí, ele tinha mais do dobro da área plantada. Então, a gente vai ter realmente uma produção muito expressiva da castanha, porque, embora seja a segunda maior da série histórica, será numa área metade do tamanho lá de 2011, Aline. Muito obrigada, viu, Gorete, trazendo essas informações aqui. A gente já contando com o Elivaldo Barbosa, que é experto nessa área, né? O nosso agrônomo, o homem do Piauí, que trabalha correndo de norte a sul, especialmente nas regiões de plantio. É verdade. E você sabe muito bem que essas são consequências das mudanças climáticas. É, é isso mesmo. Bom dia, Gorete, Aline e a você que nos acompanha. Perfeito. E essa é uma tendência que não é só do Piauí, é do Brasil inteiro. A safra brasileira de grãos sofrerá uma ligeira redução, quebrando uma tendência de safras recordes dos últimos anos. Isso se deve ao fator climático, fundamentalmente à instabilidade no período chuvoso. Chove demais em um lugar, chove de menos em outro, e isso acabou afetando a produção de grãos como um todo. No Piauí, sobressaiu a soja por uma razão muito simples. A expansão da área plantada. A soja hoje já supera um milhão de hectares. Então, com o aumento da área plantada, naturalmente, que isso repercute na safra. E o milho como uma cultura prejudicada, porque pelo fator climático, aquela safrinha, aquele plantio pós-colhida da soja, acabou sendo afetado por causa do período chuvoso. Então, isso aí provocou essa redução na safra do milho e essa compensação na soja. Mas, no geral, a safra de grãos no Piauí terá uma redução de pouco mais de 7% em relação à colhida no ano passado, o que representa uma quebra da tendência de safras recordes nos últimos 5, 6 anos. Ainda não chega a representar tantos prejuízos? Não, não. Eu acredito que não. Dá para equilibrar um pouco, considerando aí a situação de mercado também, da exportação, do mercado interno. Eu acho que dá para equacionar. Agora, isso pode, sim, afetar, isso já há manifestação de produtores, a renda do produtor pelos custos de produção e pela situação de mercado. A renda, sim, pode ter uma ligeira preocupação por parte de quem produz e investe no campo.